Você me ama Você me fez chorar Na hora em que eu parti Quando deixei você ser lá Por uma vida que eu escolhi Eu sei que vou sofrer Você é o meu chuchu Por uma vida que eu te dei E também levei Malgüei seu sentimento Eu deixei de te falar No teu pior momento Por coragem me faltar Eu tanto quis voltar Para te pedir perdão Mas o destino fez mudar Esse meu fraco coração E agora o que é que eu faço Para voltar um dia Ser feliz na vida Contigo querido E agora o que me resta É esperar que um dia Que você decida Perdoar-me a sina És o homem da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito És o cara da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito Léialaia Léialaia É, Ê, 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 Ê Meu bailão Ai, meu cara Vou ser o cara você Quero perdão, quero perdão No teu coração, querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Eu me arrependi, ó meu querido, dá-me a mão Quero perdão, quero perdão No teu coração, querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Eu me arrependi, ó meu querido Ai, ai, meu querido Meu cara, ai, meu cara Pesou És o cara da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito És o homem da minha vida E para sempre na recordação E dentro do meu coração Este sentimento é infinito Ai, meu cara, ai, meu cara Perdão, meu cara Meu cara Quero perdão Quero perdão No teu coração, querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Que eu me arrependi, ó meu querido, me arrependi Quero perdão, quero perdão No teu coração, querido, eu quero o teu perdão Toma tua mão, toma tua mão Tu me arrependi, ó meu querido Toma tua mão, toma tua mão Quero o teu perdão Teu perdão Teu perdão Teu perdão Teu perdão Ai, teu perdão Teu perdão Ai, teu perdão Teu perdão Teu perdão Teu perdão Legenda Adriana Zanotto